Se tu prefere putaria, agora o Pedrinho tá mandando Se tu prefere putaria, agora o Biocic tá mandando Para as novinhas, manda o putaria E pros moleque passando a mano Já que o baile tá fervendo e tem novinha toda, toda Cê tá por cima da pica, vai, fica por cima da rola Cê tá por cima da pica, vai, cê tá por cima da rola Já que o baile tá maneiro e tem novinha toda, toda Cê tá por cima da pica, cê tá por cima da rola Fica por cima da pica, cê tá por cima da rola Cê tá por cima da pica, vai, fica por cima da rola Cê tá por cima da rola Oi Pereira, vai começar E aí Pereira, doutora funk, cê é louca e cachoeira Mas isso não, cara, deixa o jeito a vida não cuenta Deve tá ofensado e todo mundo já não vai danar Não tô te entendendo Se tu prefere putaria, agora o Pedrinho tá mandando Se tu prefere putaria, agora o Bielzinho que tá mandando Para as novinha manda o putaria E pros moleque passando a mano Já que o baile tá fervendo e tem novinha toda, toda Cê tá por cima da pica, vai, fica por cima da rola Cê tá por cima da pica, vai, cê tá por cima da rola Já que o baile tá maneiro, tem novinha toda, toda Cê tá por cima da pica, cê tá por cima da rola Cê tá por cima da pica, cê tá por cima da rola Cê tá por cima da pica, vai, cê tá por cima da rola Cê tá por cima da pica, vai, 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 vai Cê tá por cima da rola Cê tá por cima da rola Amém.